E os parques da Redenção e Marinha do Brasil devem aprimorar o monitoramento eletrônico. A Prefeitura da Capital assinou nesta quarta-feira um acordo para a instalação de mais câmeras. No momento da assinatura do termo de execução do projeto, o secretário de Segurança da Capital disse que as obras terão início em até cinco dias e que as duas áreas vão se tornar mais seguras. Principalmente na prevenção, porque nós poderemos visualizar e essas câmeras com o sistema que possui, elas vão dar sinal se algum fato está ocorrendo naquele local que saia da normalidade. Então isso trará sim maior segurança e melhor acolhimento pelo parque às pessoas que ali ocorrem. Há mais de um ano a Prefeitura garantiu o financiamento do projeto no valor de 1 milhão e 700 mil reais junto ao Badesu. Aqui no Parque Marinha do Brasil já existem seis câmeras, mais nove devem ser instaladas. Tanto aqui quanto na Redenção, o prazo para a instalação do sistema é de quatro meses. Na Redenção, cinco câmeras estão em funcionamento. Com a nova proposta serão mais 21 pontos monitorados. A instalação elétrica e de cabos será realizada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a ProSempa. A Guarda Municipal vai realizar o vídeo monitoramento tanto na central quanto no centro integrado de comando. O monitoramento capta as imagens nos parques, leva até o centro de controle do nosso SEIC, que também disponibiliza ao centro integrado do Estado. Então há uma parceria entre o município e o governo do Estado na parte de segurança. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até 75 dias para entregar os novos equipamentos. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até o centro integrado do Estado. Conforme a Secretaria Municipal da Fazenda, as empresas vencedoras da licitação têm até o centro integrado do Estado.